Você conhece o modelo AIDS de aprendizagem acelerada? O modelo AIDS foi desenvolvido por uma pesquisadora do Neuro Leadership Institute com o objetivo de acelerar o aprendizado de habilidades comportamentais ou qualquer tipo de habilidade técnica no aprendizado tanto em sala de aula quanto em qualquer outro tipo de processo de desenvolvimento. O modelo AIDS consiste em quatro etapas. A primeira etapa é como você gerar atenção. Para que as pessoas aprendam hoje num mundo com diversas distrações é fundamental que as pessoas tenham foco naquilo que estão aprendendo. Então tem várias técnicas. Uma das técnicas mais importantes para gerar atenção é perguntar às pessoas qual o ganho que elas vão ter com esse aprendizado. Depois de gerada atenção, eu preciso fazer com que as pessoas participem desse aprendizado. É a parte que a gente chama de geração. Utilizando as técnicas do AIDS, você tem que fazer com que os participantes de um treinamento, por exemplo, tenham discussões, brainstorming, tenham dinâmicas, tenham atividades e que consigam gerar reflexões que façam com que ele entenda exatamente como aplicar isso no seu dia a dia. Então agora eu tenho atenção e tenho geração de aprendizado. Mas para complementar esse aprendizado acontecer, é fundamental que eu gere emoção nesse aprendizado. A emoção é como se fosse um post-it cerebral. Uma vez que eu aprendo, junto com algum momento que realmente me emocionou, seja positivo ou negativamente, eu nunca mais esqueço. Pense em um momento marcante emocionalmente na sua vida e veja se você vai esquecer o que você aprendeu com essa emoção que foi gerada. Então agora eu tenho atenção, tenho geração, tenho emoção. O que falta? Espaçamento. É fundamental que eu tenha espaçamento entre os aprendizados. Então não adianta cuspir teoria durante o dia inteiro sem espaço para as pessoas refletirem e começarem a ter insights sobre esse aprendizado. Então é fundamental eu utilizar técnicas de espaçamento e variar as técnicas de aprendizado em sala de aula, por exemplo, para que a pessoa possa aprender. Então vai ter uma parte de palestra, vai ter uma parte de vídeo, uma parte de dinâmica, um intervalo para pensar, um intervalo para o participante conversar com o outro, de forma que eu nunca falho por mais de 20 minutos seguidos sem algum tipo de interrupção, sem algum tipo de modificação do estímulo que eu estou dando para um participante de um treinamento. Às vezes parece simples esse modelo AIDS, mas ele é muito poderoso. Inclusive, no treinamento de um dia sobre neurociência aplicada ao TID, a gente entra em detalhes bem profundos sobre isso, mostrando quantas técnicas a gente pode utilizar e quantos resultados a gente pode conseguir com a implementação desse modelo mega poderoso. Então, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre isso, se junte a nós nesse treinamento. a gente vai ter um treinamento de um treinamento de um treinamento de um treinamento de um treinamento. E aí E aí E aí